Eee... Tá machucado aí, cara? Vitinho, mano? É, gente... Faz tempo que não lançamos... ... esse vlog no final... Né? O YouTube tá meio parado na parte de vídeo, tá? Porque o short tá lá na direcção. Chanta boa! Opa! Eu passei mais 100 mil, mano! Meu Deus, aí eu vi. Dazão. Dazão, tá. Bota as escolhas lá. Bem, vamos no evento japonês. Não é tímico. Irmos em evento japonês. Principalmente é todo coreano. Nosso primeiro vlog? Do que? De evento japonês? É, então. É isso aí. E como sempre? Jô tá pra trás. Tem um vlog nosso que tá aqui no mesmo lugar. E o Jô tá pra trás. Meu Deus, caralho. A gente marcou que horas? Marcou e-mail e-mail. O que horas são? Agora... 12h12. Mano, a gente tem que marcar com ele 11h, cara. Mas se você quiser um evento aí e chamar o Core Pro... Abra isso, cara. Fala pra gente que é duas horas. É, tá. Você tem que enganar a gente também. Desse jeito, cara. Dado não, hein? É, galera. Começando o dia. Com bastante chuva, velho. Que merda. Que merda. Ó o Jô ali, ó. Ó a olhada ali. Isso que eu ia falar. Meu Deus, tá... Eita frio, ó. Eita frio, tá frio mesmo. Olha, olha ele fazendo vlog, ó. Ó o que vlog ali, ó. Que vlog, ó. Que vlogger. Que vlogger. Não é não? Mó influência ele, ó. Aí está o Jô. Já atrasando, cara. Os boletos. Caramba. Marcar 10h30 com o Jô. 10h30, tá doido? 10h30, tô indo dormir. Mr. Rieda. E aí? E o John Smith. E aí? Quando eu vou aqui. E aí, John? E aí, John? Caramba, então é um vácuo agora. Não dá pra empurrar um pouco mais também do seu carro? Você parou bem no térmico. E aí? Certooe. Faz tanto tempo que a gente não faz que a gente já esqueceu. E aí hoje a gente está no evento do que? Matsuri Matsuyaka Não, Matsuri Izakaya Matsuri Exatamente, acho que é o primeiro evento que a gente grava na cultura japonesa É pequeno, mas... Parece que tem várias comidas gostosas E aí a gente veio, a gente foi chamado para esse evento aqui E vamos ver o que tem de bom para a Narcomé Mas antes, se inscreve no canal, ajuda a gente Rumo aos 15 mil, beleza? Nós Está tendo até música ao vivo aqui, olha Ué, só porque eu comecei a gravar aqui, olha Ah não, acho que é karaokê É karaokê? Caramba, acho que é karaokê, mano Oh, o Shoy podia cantar hoje, hein Oh Shoy É karaokê lá, vai cantar, mano Vai lá cantar, mano O Shoy vai cantar pra vocês, hein, mano Ei, para, gente Ó, com tanta variedade para comer Puxar o Escolher Pau É, olha Anime, oh Tá despedido? Tá despedido, velho Vou comer a comida do suco Esse aqui, ó Karagê No Soma Por que você escolheu a comida? Porque, Johnny, você não vai pegar o prato do Goku, não, velho Não, eu vou encher isso Como é que você fica forte? Não, eu vou encher Não, eu vou encher Esse aí de bom, cara Que vai ser uma turma também Nossa, tá bonito os dois, hein Oh, o que você comprou, Shoy? Karagê no Soma Você quer comível? É frango É comível Você quer comível? Era ovo? Tá quente Deixa eu ver Ó, tá quente Ó, misturou boa Vai, Shoy Mostra o que você comprou Pony 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 É Ah Remake de ovo Pony Kurt Otaku Por que é isso alkan? Ara quem não sombra Com frango? E o outro? O outro vai a Takoyaki Olinha de ego Esse aqui, ó Cô fui pra viagem? Não fui pra viagem Pra quem que é? Esse aqui é um ovo com renguia Você pegou o que? A câmera Eu peguei a câmera, pra comer câmera Vou comer só as duas que eu tô sem fome Fala aí, mano Mano, é muito bom, velho Na verdade, nossa, é muito bom É bom, hein A fusão aqui, nossa, é muito boa, velho Eu pedi, que que é isso aqui? Chegou? Só pedi porque vem sorvete, mano Na verdade, assim Essa aqui é a barraquinha Do nosso querido amigo César Que foi ele que convidou a gente Pra estar nesse evento Muito bom Eu acho que de tudo aqui Os dois foram convidados Pra mim É muito bom É muito bom, né O bagulho é bom mesmo Nossa senhora O bagulho é bom mesmo Nossa senhora O bagulho é muito bom, velho Mas é muito bom, velho Que que é? É um dano? É um dano? Tá com gosto justo E ele não é bom nem Ele é crocante, sabe? Tipo, sorvete é um sorvete normal, velho Esse saborzinho aqui, ó É muito bom, velho Não falta não, não existe Satanda aqui Sinta aqui Aí eles colocam Não um leite de comida, sabe? E isso aqui? Não sei, é um creme de baunilha, eu acho Nossa, é muito bom isso aqui, velho Nossa, é muito bom isso aqui, velho Nossa, é muito bom Nossa, é muito bom Tô tentando me acalmar, mas nunca fez Tô tentando me acalmar, mas nunca fez Tô tentando me acalmar, mas nunca fez Dá pra comer vários desse agar só Nem precisar de sorvete Dá petição, né? Uma cervejinha Fala galera Tá chegando, hein? O Choi vai cantar Na frente do público E ele é o próximo Vamos comentar, vamos comentar Tranquilo O Choi, qual música você vai cantar? Ele vai cantar... Samuel Ele vai cantar Digimon, Digitai Somos campeões Digimon, somos campeões O Choi 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 Não sei, Shaka! 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 Ae, Jô! Ae, deu uma bola! Deu uma bola, hein, Jô? Vamos! Ae, jô! O que é isso? Um medo da missão, mas é um amor de estar aqui dentro É qual a melhoração Passa o inverno, chega o verão O calor acesse minha emoção Não perdo o tempo da extração Gostei no corpo dessa paixão E souber a calmaria A planilha do pai que verá Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me derá Noturno é sempre igual Suas caras morrida Só não creio meu amor Pois não tem jeito, é imortal Noturno é sempre igual Só não creio meu amor Pois não tem jeito, é imortal Noturno é sempre igual Só não tem jeito, é imortal Só não creio meu amor Saímos do evento lá, agora onde a gente tá? Viemos só pra andar com o Pati, não sei o nome aqui Roller dance Roller dance, é do lado aqui do evento Não, não com esse Roller, né? Esse de 4 Também não Se já deu linear Vocês vão ver a gente tomando muito capote Nossa, as manobras radicais Caso de homem Vai, mostra uma manobra radical aí Que manobra, mano? Vai, anda rápido, cara Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Vai comigo! Não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Isso é um braço! Vem, vem! Vem, vem! Mais um braço! Vai! Bom gente, é isso, realizamos o nosso dia, a gente faz jantar. Foi um dia produtivo, cansativo, muita queda, muita queda. Quem gravou queda? É verdade. Eu caí uma, minha caiu, né? Não. Caiu uma feia. Mas é isso, gente, e quando tiver mais coisa da hora, assim, que a gente tá rolê, a gente vai tá gravando e fazendo vlog pra vocês, beleza? É isso aí. É nóis. Falou! É imortal. Só não caiu, meu amor, mas não tem jeito. É imortal. No trono é sempre igual. Só não caiu, meu amor, mas não tem jeito. É imortal é imortal. Amém.